Quem ainda não fechou o pacote para o sírio tem que correr contra o tempo, porque alguns hotéis já estão com quase 100% dos apartamentos reservados. Este aqui, por exemplo, vai até aumentar o quadro de funcionários para dar conta de tantos turistas nesse período. Coloca mais gente para trabalhar no período do sírio, para a gente receber um fluxo bem maior do que a gente está acostumado a ter aqui no hotel de pessoas. Mais gasto com o pessoal, automaticamente mais custos para o hóspede. Ver a Nazica de perto não é só para quem quer, mas principalmente para quem pode pagar. Só a hospedagem teve um reajuste de cerca de 10% em relação ao ano passado. Isso sem contar o transporte para Belém, que por si só já é caro, e outros serviços e produtos que quando levam a marca sírio, o valor vai lá para cima. O Diese pesquisou alguns hotéis da cidade. Todos incluem o café da manhã na diária e, na maioria deles, o valor fica mais barato quando as reservas são feitas via agências de turismo. Mas é bom preparar o bolso e reservar logo, porque tem pacotes por três dias do sírio que chegam a custar 5 mil reais. A nossa pesquisa verificou que os aumentos em relação ao ano passado, no caso da hospedagem, variaram de 5 a 10%. É um período de alta procura e também é um período da qual a gente costuma receber bastante turistas e romeiros aqui. Isso faz com que alguns custos também se elevem. E até quem não vem para a festividade de Nazaré já sente que paga o pato desde agora. É verdade. Infelizmente eu não vim para essa auxílio, mas já está essa proximidade, a gente já sente os hotéis com as diárias um pouco mais caras e tal. É natural, né? Aumentou a demanda, a oferta continua a mesma, os preços vão subir.